Rafa é o brabo, tá gostosinha Sá na voz, predileto delas, cachorro Bama na seway, camisa da seta Lá sem nenhum espaço, é claro que é maluco, é certa Mas é chato mesmo, elas que se envolvem Sabe que é menor que gera na corra do pós Jota aqui na base que os moleques te fazem Bandido nato, que me faz alucinar Me fudei meu batalhão quanto a piroca nuclear Proteila no queijão, hoje eu sou sua submissa Vou dançar o rádio chato, sentando na tua pica Ela falou que queria fuder, e que quanto a noite toda Ela falou que queria fuder, sentando na tua pica Cã direc, cã direc, minha moça, põe na rula Senta com força, dói, cã direc, minha moça Tô sentando na tua pica, dói, fenta com força Tô sentando na tua pica, fenta com força Cã direc, cã direc, cã direc, minha moça Cã direc, cã direc, minha moça, põe na rula Senta com força, dói, cã direc, minha moça Pegar no beat pra frente, passa o que ninguém diz É sucesso, é mano, DJ Cã direc, cã direc, cã direc, minha moça Perma da Seway, camisada certa Lá sem nenhum espaço, é claro que é maluco, é certa Mas é chato mesmo, elas que se envolvem Sabe que é menor que gera na porra do morre Jota aqui na base, que os moleques te fomem Bandido nato, que me faz alucinar Me fudei meu batalhão quanto a piroca nuclear Protein lá no queijo, hoje eu sou sua submissa Vou dançar o rádio chato, sentando na tua pica Ela falou que queria fuder, e que matou a noite toda Ela falou que queria fuder, sentando na tua pica Cã direc, cã direc, cã direc, minha moça Bande na rula, sentando faça Tô sentando na tua pica Tô sentando na tua pica Tô sentando na tua pica Cã direc, cã direc, minha moça Bande na rula, sentando faça Rafael Brabo, tá gostosinha Vem, sai da foto Vem direto delas, cachorro